Essa é a Ponte de Pedra, em Cavalcante, lugar muito visitado por turistas, que tiram foto ali embaixo. Outra parada obrigatória na região é o Mirante da Janela. Mas a beleza impressionante dessas formações rochosas esconde perigos muitas vezes menosprezados. O acidente em Capitólio ocorreu em rochas de Quartzito, as mesmas encontradas na Chapada dos Veadeiros e em Pirenópolis. Essa especialista em mapeamento geológico e professora da UFG monitora algumas dessas áreas em Goiás. Temos várias regiões semelhantes à do acidente em Capitólio, algumas sim com riscos eminentes, como o que acontece lá. As áreas que a gente tem mapeado dentro do projeto da UFG que eu coordeno, que é a Chapada dos Veadeiros, esses locais a gente tem monitorado. Então, alguns dos locais a gente já interditou para visitação pelo risco eminente de queda de blocos. Ela diz por que esses locais devem ser evitados em período chuvoso. Pode ocorrer queda de bloco em época seca, mas é muito mais raro. A chuva auxilia o desprendimento do bloco, porque a água passa entre as fraturas das rochas, acaba gerando mais peso e ocorre o deslizamento, como aconteceu em Capitólio. Não existe lei que obrigue estados e municípios a fazerem o mapeamento dessas áreas. Goiás tem sete cânions, exatamente como os de Minas Gerais. Um deles, inclusive, já foi interditado por causa de desprendimento de rocha. Foi o Bocaina do Farias, em São João da Aliança, que tem uma fenda de mais de 50 metros de altura. Ele ficou fechado por um ano e meio e foi reaberto no ano passado com algumas condições. O turista não pode mais entrar. Principalmente nessa época de chuva, corre o risco de deslizamento da terra e as trombas da água, que acontecem de repente, porque quando enche a cabeceira do rio, quando essa tromba vem, ela vem de uma vez. Então, geralmente, os turistas não têm noção desse risco. A Bocaina do Farias, o outro cânion, que é o Dragão, algumas cachoeiras, elas estão fechadas aqui para visitação. O presidente da Goiás Turismo diz que medidas urgentes para gerenciamento de riscos e controle de práticas de ecoturismo vão ser discutidas entre representantes de todo o país. Infelizmente, essa tragédia, às vezes, acontece para a gente tomar algumas decisões. Não são fáceis as decisões do poder público, mas o fato é que a gente tem que entender que essas decisões têm que ser tomadas urgentemente e essas decisões passam pelo poder público municipal na hora de conceder um alvará, por exemplo. Aquele lugar, por exemplo, não poderia estar aberto, mas também criar mecanismos de ferramentas para as pessoas identificarem os problemas. Mas, independente de qualquer providência que parta do governo, ele destaca a necessidade do próprio turista não se colocar em situação de risco. Precisamos muito da conscientização dos dores das áreas privadas, precisamos da conscientização do turista, época de chuva, não pode entrar nesse local, o turista dá vol dentro do local, não tem como, às vezes, você controlar áreas muito grandes, né? Demos exemplo ano passado que nós cancelamos a temporada do Araguaia e na margem do Araguaia tinha dezenas de entradas de canoas, não tinha como controlar. E aí vai muito da conscientização das pessoas.